A Engitelca é um laboratório de telecomunicações que realiza testes na área de RF, radiofrequência. Estamos há 10 anos no mercado. Hoje, uma das grandes atividades que nós realizamos é qualificação de produtos para o segmento de DTH, que a TV paga via satélite. Essa qualificação de produto vai desde o desenvolvimento do produto, homologação dos fornecedores de materiais para as operadoras e depois qualificação dos lotes de materiais que são comprados pelas operadoras. E buscando a ampliação das atividades nesse segmento, nós identificamos uma necessidade de realizar testes em antenas. Atualmente, o que nós temos para esse tipo de produto são laboratórios que realizam os testes elétricos, são testes caros e demorados. Normalmente, gasta-se um dia para testar uma antena. A Engitelco fez uma avaliação, um estudo, e verificamos que uma avaliação das dimensões mecânicas da antena seria suficiente para conseguir determinar as características elétricas. Inicialmente, nós procuramos a Hexagon, que é referência no mercado para a metrologia, para a aquisição de uma máquina tridimensional, que seria capaz de fazer a avaliação da superfície do refletor. A Hexagon fez um estudo da aplicação das nossas necessidades e identificou que o produto mais adequado não seria a tridimensional, mas um braço de medição Hexagon. Com a aquisição do braço de medição da Hexagon, nós conseguimos reduzir o tempo de avaliação da antena, que antes era em torno de um dia, para 30 minutos, tendo um ganho de produtividade muito grande. Nós fazemos o escaneamento e comparamos o resultado obtido com o modelo matemático, e conseguimos identificar, inclusive, se tiver alguns pequenos pontos de deformidade da superfície. E não somente isso, conseguimos avaliar também a posição onde o alimentador vai ficar na antena, que é um item muito importante para o desempenho elétrico da antena. A Engitel, que é uma empresa que sempre se preocupou com a qualidade do seu serviço. E todas as vezes que vamos adquirir um novo equipamento, buscamos o que tem de melhor no mercado. Por isso que estamos plenamente satisfeitos com o braço de medição da Hexagon. Obrigado. Obrigado.